Bom, acompanhamos assim, né gente, esse é o lançamento da operação. Aproveitar aqui o Major Reinaldo, comandante 3º Batalhão. Major, primeiro que vem em ótimo momento, afinal de contas, Pato Branco, especialmente Pato Branco, já registrou alguns roubos, enfim, alguns assaltos. É importante também esse apoio aí, Major, é isso? A operação Pronta Resposta 3, tida pelo Comando Geral da Polícia Militar, onde será implementado o policiamento não só na região de Pato Branco, mas em toda a região do 3º Batalhão, para nós trazermos a polícia mais próxima à comunidade cada vez mais. A expectativa permanece de quanto tempo aí, Major? Eles permanecem por um período de 10 dias, no primeiro momento, podendo se estender há mais tempo. Já foram passadas algumas estatísticas, como feito o planejamento estratégico pela Polícia Militar e pelo 3º Batalhão, para que essa altura a ação seja pontual e possamos se dar um retorno imediato para a população de toda a região. Se dá por conta desse número de roubos aí também ou não, Major? Nós estamos atuando não só na frente em relação ao roubo, nós estamos atuando na frente em relação ao tráfico de drogas, descaminho e outros crimes de maior potencial aí, que vem tendo em algum momento participação na vida do cotidiano da população. E estaremos dando uma resposta imediata a essas situações. Mas, especificamente, Pato Branco ou tem outras cidades? Temos Pato Branco e toda a região de Pato Branco, são 16 municípios da área do 3º Batalhão e teremos alguns municípios também da área do 21º Batalhão. Importante isso, né, Major? Porque isso significa mais segurança, é prevenir também, nesse momento de crise, que certamente tem um aumento também na criminalidade. Realmente nós temos que atuar, como disse anteriormente, de maneira pontual, nas coisas que já vêm ocorrendo e também de maneira preventiva, que a gente possa trazer uma sensação cada vez maior de segurança para a população. Obrigado, Major. Obrigado aí pelas informações, né, e o trabalho, portanto, aí da Polícia Militar. Valeu, gente!